A apreensão, picou mal o arsênico, segue a carreira, jeito guerreiro e xing-ling, esse muito empurrado, jeito guerreiro com o joque mais apoiado, tem cabeça xing-ling em segundo, enquanto isso a briga do Torino e corre no terceiro lugar, os três primeiros, Sander Roden em quarto, Force Cup em quinto, Galápagos em sexto, na orelha em último, arsênico, final da reta, xing-ling domina a carreira, foi para a ponta, tirou vantagem, um corpo e meio, dois, jeito guerreiro também fazendo manhas, vai no segundo lugar, do Torino e aberto em terceiro, os três primeiros, segunda parte da curva, Force Cup em quarto, Sander Roden em quinto, Galápagos mais perto em sexto, fora de foco do binóculo, em último vai o arsênico, vão para a segunda parte da curva, xing-ling agora mais por dentro, jeito guerreiro por fora, Force Cup vem por dentro, Doutorino por fora, Galápagos pelo meia, Sander Roden apanhando, entraram pela reta, xing-ling na ponta, um corpo inteiro, dois, muita briga pelo segundo lugar, e continua a briga, avança Galápagos, avança Doutorino, vão brigar com Force Cup pelo segundo lugar, xing-ling na ponta, tem dois e três corpos para Force Cup, apanhando de canhota em segundo, vão para o 150, xing-ling na ponta, Galápagos, de mais para mais, vem voando Galápagos pelo lado de fora, já vai emparelhando e dominando, veio para a ponta, mas o Force Cup vem para cima dele, Galápagos na ponta, mastiga a vitória, Galápagos, Force Cup, cruzando a faixa final, depois Doutor Enio e o arsênico corria em, chegou em quarta meia cabeça do terceiro, bom então a ordem é, sete